Com os cosmos todos errados, não tá conseguindo passar o seu astral, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Fala, cavaleiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Senseia. Hoje eu quero trazer pra vocês um conteúdo que a galera antigamente sempre me pedia, que era sempre que quando chegava um banner novo, o pessoal queria entender como poderia counterar aquele banner. E hoje eu tô trazendo uma composição pra vocês que simplesmente não deixa o Oneiros clicar, que é o novo banner aí, que saiu agora quarta-feira e provavelmente eu ainda não peguei. Lembrando, tá saindo vídeo aqui 11h30 da manhã, que é o vídeo diário, e às 17h tá saindo as minhas invocações diárias. Eu gastei 60 no primeiro dia e tô gastando 40 nos demais. Então se você perdeu o vídeo de ontem, de antes de ontem e tal, a gente tá pegando muita coisa aí, velho. Então não perde aí. Mas hoje eu quero trazer uma composição aqui pra vocês, que cara, ela é counter de joneiros e é counter de absolutamente tudo que existe, cara. Tá me entendendo? Porque é muito forte, gente. E essa comp, ela consiste em combo de doco com canon, que vocês já conhecem e é um combo fora da curva, tá? E o Defiteros com o Hypnus. Você pode estar olhando pro meu Hypnus e pensando, meu Deus, velho, que Hypnus lerdo é esse lá? O que você tá fazendo, cara? A gente tá acostumado, né, a ver o Hypnus aqui quase em primeiro. Então, gente, é por isso que ele é o counter de joneiros. Acaba que o meu Hypnus, ele tá cosmado, ó, duplo nível crítico, duplo, outro duplo. Aí aqui tem nível crítico com roubo de vida, os demais, ó, nível crítico com roubo de vida e roubo de vida aqui no lendário. Ou seja, é um combo onde o Hypnus vai colocar o oneiros no sono, obviamente, né? Então, ele não vai conseguir marcar passivamente. E além disso, mesmo caso, como o Shun Divino não é um personagem que aparece tanto no meta, a gente não tem, né, por que se preocupar com ele. Mas caso o cara proteja com o Sapuri, o Hypnus vai arrebentando, quebra o escudo do Sapuri e dá um dano surrealmente absurdo em cima do oneiros, entendeu? Não vai critar porque eu acho que ele tem resistência crítico físico. Mas com o Elfo de Sangue, você vai quebrando a defesa do cara, vai quebrando, quebrando. E, cara, não tem boneco que segura, entendeu? É 60k num hit, 70k no outro, 80, 70, 80 e tu fica, meu Deus, tá entendendo? Então, tipo, você meio que acelera o Hypnus, então ele passa a ser o personagem aqui que tem 979 de velocidade, até mais porque tem íris, né? Tem duas íris aqui. Então, ele passa a ser o personagem que tem 1000 de speed, só que ele é o DPS, tá entendendo? Então, pô, ele tem Pérola de Naga, Galhos e tal, está reparado. Então, gente, ele acaba sendo um personagem, assim, muito forte, porque você acaba colocando o oneiros no sono, pra ele não marcar passivo, e você coloca o stackzinho aqui, às vezes, num cânon do cara, ou num personagem que é muito rápido, entendeu? E você começa a quebrar a defesa, e tem aquele combo famoso, né, de duco com cânon aqui, cara, que, tipo, é o meu preferido disparado hoje em dia, tá entendendo? Você já meio que, na primeira rodada, você impossibilita o oneiros de jogar, e já leva um com o cânon. E aí, caso o seu alone, que na maioria das vezes não vai evoluir, mas caso ele evolui, você ainda consegue levar mais um, ou linkar o, sei lá, o oneiros que está tomando dano, ou algum outro personagem que está tomando dano, com um que não está, entendeu? E o Hypnus vai arrebentando os dois, é, cara, um negócio assim, fora da curva, tá entendendo? E é aquilo, né, gente? Coloquei aqui, ó, roubinho de vida, tal, muita perfuração no boneco, 1.300 de nível crítico pra ele realmente destroçar, e, cara, sinceramente, gente, o neiros, tipo, na luta que eu vou mostrar pra vocês aí, deu até pena, velho, porque, tipo, o boneco não fez nada, tá entendendo? Então, sabe como é que é, beleza? Então, ó, lembrando, tá saindo dois videozinhos aqui no canal todos os dias, se perdeu algum aí, dá uma olhada, balanga o sininho pra poder receber os próximos, e não esquece de acompanhar a gente na live, o link vai estar aí na descrição, tranquilo? Todo de 8 horinhas da noite, beleza, gente? Então, espero que vocês curtam aí, me digam aí se vocês já tinham visto esse combo aqui, cara, porque, sério, tá, tipo, é o combo que eu realmente mais tô usando atualmente, o combo desses quatro personagens, né, esses aqui e o Hypnus. Aí, o Sapuri e o Alônia é só pra, tipo, caso tudo dê errado, pelo menos ainda tem os dois ali pra salvar um Alônezinho, porque Alônia é Alônia, né, o melhor personagem do jogo e tal, então, a gente já conhece. Mas, gente, tá absurdo, tá absurdo demais, velho. É, nossa, é fora da curva, cara. Então, espero que vocês curtam o vídeo, tá? Muito obrigado, vambora. E começou, veio o Tiryu Aldeba, cara, perfeito. Nossa, perfeito demais, velho. Caraca, mané. Pera aí, deixa eu ver o que dá pra colocar aqui mais lento. Vamos botar, tenta... É, o Tiryu protegeu. O Aldeba vai ser lindo, hein, deixa eu ver. Nossa, na real, não. Tá, tá. Beleza. Cara, gente, sinceramente, eu vou puxar dano, velho. Não quero nem saber, tá entendendo? É, tipo, vambora. É, é isso. Será que dá muito dano, velho? Ó, 300%, hein. É, não é lá essas coisas não, mas tá, né? Melhor 32 que nada. Tipo, tudo bem, eu esperava um pouquinho mais, mas tá legal, né? Compreensível, pô. Eu vou... Vamos tentar finalizar aquele sapuri logo, que ninguém merece. Porque eu quero ver o dano do... Dano do... Nossa Senhora. Meu Deus. Nem machuca, não. Nossa, velho. Ó, aí já tomou 26, né? Quando saiu do sono, beleza. Então já foi 50. É porque ainda não começou a critar, tá, gente? Lembrando. Vamos ver. Ele ainda tá... Olha esse cara, velho. Olha esse... Pô, eu acho que eu dei tanto dano ali... E realmente... Ahn... Tô invisível, né? Por duas rodadas bonitão. Então vamos... Vamos proteger aqui. Cara, primeira vez que meu aluno evolui na primeira rodada, velho. Nem tô acreditando nisso. Meu Deus, cara. Na moral. Cara, que primeira vez, velho. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Porque o Tanatos, talvez, ele... Quando... Tipo, eu vou bater. Aí ele vai... É, eu acho que dá pra levar. Dá pra levar. Não, tranquilo. Tranquilaço. Ó, bateu. Dois de dano. Aí já reflete. Deu muito bom, né? Tá, né? Beleza. Ah, lembrando que eu coloquei roubo de vida também, né? Eu mostrei pra vocês aí. Então, tipo... Se tudo der errado, ainda dá pra recuperar um pouquinho com o Hypnose, entendeu? Mas... Eu dei o quê? Tá Natos? Ué, mas eu posso bater ali no Aldeba, né? Tá. Ai, 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 ai. Nossa, velho, o que é isso? Não, meu, o Hypnose já sumiu já. Cara, como é que eu vou ganhar isso, velho? Como é que eu vou ganhar isso, irmãos? Meu... Ó, pelo menos o roubinho de vida tá funcionando, ó. Já meti uma curinha, né, e tal. A gente continua invisível? Continua, bonitão. Cara, eu espero muito que o Tanatos suma. Hum, será que some mesmo? Vamos ver, vamos ver se vai. Tenho certeza não, mas... Nossa, velho. Não some não, pô. Só destrói o planeta Terra, cara. Que que foi isso? Tomou cinquentinha ali do Hypnose. E o legal, gente, é que... Ah, não vai ter legueado, não, né? Ó. Ai, meu Deus, cara. Essa confusão é... É compli... Nossa, meu amigo. Vai levar meu Hypnose. Ih, peraí. Essa confusão me quebrou legal agora, hein? Me quebrou legal, irmão. O que eu posso fazer aqui? Posso... Hum... Hum... Vamos ficar invisível, melhor. A gente fica invisível, já bate na próxima, né? Linkado bonitinho, que aí o Sapuri... Ele não vai morrer antes, entendeu? Ele não vai morrer antes nem no sonho, pô. Então, ó, a gente já fica invisível, bonitão e depois já... Já, tipo... Já consegue soltar o... A skillzinha aqui e espirrar em cima do cano, entendeu? Eu tô buffado mesmo, pô. Ai, essa pesada do Aldeba. Ai, 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 ai. Ai, essa pesada do Aldeba que é complicada. Não, meu garoto. Peraí, cara. Ah, bateu pra ficar invisível também, beleza. Beleza. Eu já tirei a primeira vida do... Ai, meu garotão. Cano não sai do invisível, não, né? Nossa. Sinceramente, ainda bem que eu coloco... O meu... O meu chão de Sapuri bem tanque, velho. Tava com 80... Nossa. Se não tivesse com esses 87, era muito F. Tem que levar o cano, cara. Tem que espirrar no cano ali do lado, ó. Um. Ih. Um. Três. Ferrou. Nossa, ferrou muito, mano. Meu Deus, cara. Nossa, mas ferrou demais. Porque agora ele vai bater no Sapuri e vai espirrar do lado, ó. Será que tanca? Uh, 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 uh. Ih, 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 uuuh. Uh. O que eu vou fazer? Ih, bateu. Nossa, velho. Será que ainda tem mais um hit? Se eu segurar o... Tenho. Oh my God. Meu Deus, cara. Tem chance, velho. Tem chance. Temos chance. Temos chance. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Bonitão, velho. Tá lá, meu garoto. Tá lá, meu amigo. Ih, ih, ih. Tá lá, papai. Agora é só... Cara, não vou nem bater no Sapuri, não. Vambora. É isso. Valeu. Que luta sofrida, cara. Mas o crânio prevaleceu. É isso que importa, velho. Vou botar ali. Vou proteger. Olha. Olha esse cara, meu amigo. Peraí, agora eu já não sei se eu puxo o dano ou se eu posso fazer ele proteger o Pápilon e o Oneiros. Pápilon e o Oneiros. Ou eu posso botar aqui pro Sapuri passar. 140. Ih, eu acho que vai certinho, hein. Deixa eu ver. Vai proteger o Sapuri e o Odisseu. Delícia. Show de bola, meus amigos. Certinho, cara. Vamos puxar dano. Vamos embora. Quero nem saber. Vamos ver quanto de dano que dá em cima dele. Que isso, velho? Que isso, meu amigo? Que isso, velho? Ô, como assim, gente? Eu não preciso proteger nada aqui, né? Caraca, que isso? Meu Deus. Vamos tirar a primeira vida logo? Ou deixar ele com um pouquinho? É, não vai tirar, né? Tô esquecendo que eu tô sem o buff. Mas aí, qualquer coisa, como o Hypnus vai dar muito dano, o Odisseu vai meter o Reviver e a gente já... Nossa, velho. Que isso? Já tirou? Nossa senhora, cara. O Hypnus é uma máquina. Que que é isso? Meu Deus do céu, velho. Como assim, cara? Como assim, cara? Nossa senhora. Já buffamos um pouquinho ali, né? Bala. Aí, ó. Protegeu o Odisseu e o cara, né? E o dano... Nossa, velho. Olha isso. Olha esse dano, cara. O que que é isso, meu amigo? Meu Deus do céu, velho. Olha isso. Caraca, maluco. O que é isso? E já vamos linkar um que tá fora com o que tá dentro, né? Vamos ver como é que o Odisseu tá aqui. Vou linkar o Sapuri. O Sapuri é mais chato, né? É, o Sapuri é mais chatinho. Não vai ter energia. Beleza. Não, vai dar pra fazer um estrago aqui que vocês não estão entendendo, cara. Caraca, maluco. Olha lá. Já sumiu um. Aí, agora, ou eu posso colocar no Shiryu pra ele não contra-atacar, ou eu posso colocar no Odisseu pra ele não curar, não ativar nenhum segredo, nada, entendeu? Acho que eu vou meter no Odisseu mesmo. Melhor. Melhor. Olha lá. Já colocou o stackzinho passivamente, né? Então, beleza. Jô de boilha. Nossa, velho. Nem clicou, cara. Que isso, meu amigo. Olha lá. Já vai ficar no sono direto, né? Aí, ó. Limba. Vai curar não, meu garoto. Não, vai mesmo. Quê? O que é isso? O cara bateu no sono? O que é isso? O que é isso? Ué, velho. O que que aconteceu, meu amigo? Pera aí, velho. O cara, ele usa o segredo no sono? Como assim? O que é isso? Tá errado, meu amigo. Tá completamente errado isso, cara. Como assim, velho? Não. Será que ele só não cura? O que é isso, gente? Aí me ferrou legal, hein? Nossa. Ai, ai, cara. Vamos tirar aqui pra gente bater e ficar invisível, ganhar um escudinho, né? Bonitão. Não sei lá, vai com esse papelão. Caraca, velho. O cara me quebrou legal, mano. E demos dois de dano, hein? Tá de furx essa... Esse lindo. Não, é, não. Tá, tá. Tava com... Caralho, 80 de resistência. Então é compreensível, né? Totalmente compreensível. Eu não quero que o Oniros marque, né? Então... Sabe como é que é, né? Ah, tava com 80 de resistência e ainda tinha a poeirinha do Sapuri, pô. Aí é totalmente compreensível não dar dano. Ó, e o dano do Hypnos... Entrando como sempre, velho. É, marcou... Nossa, velho! Que isso, gente? Caraca, velho! E aquele 100k de dano verdadeiro, irmãos? Ah, lembrando que eu tô com roubo de vida, né? No Hypnos, então... Dá pra fazer uma paradinha legal. Mas, meu amigo, o que que foi isso? Será que dá pra levar agora? Hum... Hum, não sei não, hein? Ih, sincera... Sei não, hein? Vamos lá, vamos tentar. O bom é que sobra 2 de energia pra gente puxar o Hypnos de novo. É, levar dá sim. Dá muito, cara. Nossa, ele marca a sombra. Me... Oh, dessa aí eu não sabia, hein? Desce eu realmente não sabia, hein, cara? O cara marca a sombra, velho. Feião. Não. Nossa, o cara marca a sombra. Meu Deus. Que a sombra, ela bate fora, né? Do... Curinha, será? Não. Quanto que ele tá aqui? 3,89. Ainda dá pra abrir o plano de novo, né? É uma pena que meu Hypnos vai voltar meio, meio magrelo. Mas... Tirando isso... Será que a gente puxa dano? Pra já tentar, né? Fazer aquilo. A boa. Tipo... Sei lá, velho. Hum... Não, não, não. Vamos... Vamos na moral. Colocar o selinho lá e tal, né? Sem... Sem... Sem gritaria. Aí, ó. O Hypnos tá com roubo de vida, então ele meio que... Ele realmente faz um estrago legal, entendeu? E a gente já tá full HP de novo no Hypnos. Ih, evoluiu, meu amigo. Ai, papai. Quando ele tá com essa quimera aí, me dá um pouquinho de medo, velho. Vamos ver se dá pra... Agora... Pera aí. Ele tá protegendo o... O Shiryu, então, tá no meio, né? O Shiryu tá no meio. Eles estão no... Beleza. Beleza. Sem problemas. Ok, aí bate nos dois, né? Bonitinho. Tranquilo. Tá. Ele não me marcou, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Mas faz sentido marcar a sombra, né? Porque a sombra que bate mais, pô... Tá compreensível. Vamos ver se dá um daninho legal. Bora, meu garoto. Ih, hi. Show. Show. Tá, o Hypnos aqui é o personagem que eu preciso muito proteger. Cara, eu tô com muito stack da Pandora, velho. Na moral. Caraca, deixa eu ver um personagem que não... É, né? Mas 5k de ataque, né? É. É, né? Não é lá essas coisas não, mas... E agora, como a gente tá com a... Com a proteção no Hypnos. O Oneiros, ele... Vai ficar... Nossa, olha o dano. Meu Deus do céu, cara. Será que vai machucar? Ah, não. Curou tudo. Curou. Vamos ver o dano. Nossa senhora! Oh my God! Oh my God! Que que é isso, velho? Meu Deus do céu, cara. Que isso, irmãos? Nossa senhora. Cara, o Oneiros nem clicou, gente. A gente tem que ser sincero. Tá entendendo? Todas as... Tudo que ele tentou fazer aqui, não... Não foi, velho. Só não deu, entendeu? Cara. Olha isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Facecam. Ó. Hypnos 750k. E Alone 800, né? Padrão. Tipo... Cara, é muito surreal. Tá entendendo? Que que é isso, velho? Ai, ai.